Os Mercenários, o filme que conseguiu juntar algum dos maiores astros dos filmes de ação de Hollywood, desde Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, entre outros, será o assunto da nossa análise de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, faça seus comentários e ative as notificações para os próximos episódios sobre filmes e cinema. Fala comigo, eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker, e ao meu lado está Leonardo Teixeira, cinéfilo. E o filme de hoje será Os Mercenários, uma das franquias de Sylvester Stallone, onde tem tiro, explosão, porrada, e muito mais, né, Léo? É o primeiro, né, é o de 2010, agora nos cinemas estão lançando, acho que é o 4, né? Isso. Uma pausa aí, teve 2010, 12, 14, 1, 2 e 3, e o 4 agora sendo lançado esse ano. Não me agrada tanto, mas como você disse, juntando alguns dos maiores astros aí, né, nos outros eles cada vez vão botando mais gente, né, Mel Gibson, Van Damme, Ronda Rousey, cada vez mais todos os atores que já fizeram algum filme de ação na vida, né. Exatamente, ele fez uma espécie ali de Vingadores, né, os Vingadores da Marvel e os Vingadores ali do Stallone, né. É uma boa analogia, mas o resultado é bem diferente. E, cara, assim, é um filme aí que depois do lançamento tiveram algumas polêmicas, né, que já fala um pouco mais pra frente também. É o que você falou, levanta diferentes opiniões, né, quanto a elenco é ok, mas quanto a história não é tão bem desenvolvida assim, né. Nem sabia que tinha essas polêmicas aí, estou interessado. Mas é, cara, é porque, assim, acho que o filme como filme de ação vale, tem cena aí. Até os meus destaques seriam, assim, cena de perseguição no carro lá com o Stallone e o Jet Li e a fuga lá deles, né, da ilha de Vilena, quando tá só ele e o Jason Statham, né. São, assim, bem legais até, mas como uma obra de sétima arte, eu acho bem pobre. Filme bem preguiçoso, sabe, previsível. Piadinhas também, assim, meio desgastadas já. Algumas aparições, a aparição do Schwarzenegger ali, assim, não é pra nada. Ele aparece, aí eles fazem uma piadinha dele querendo ser presidente e ele faz uma piadinha com o Stallone que ele adora ir pra selva ali, meio que fazendo referência com o Rambo, né. Tem várias dessas durante o filme, né. Aí falam com o Randy Couture, que é um ex-lutador de MMA, né, que ele tem um certo trauma ali por causa da orelha dele lá de couve-flor, ele explica. Coisas, assim, que não te arranca nem aquela risadinha, assim, apesar de tentarem fazer um negócio meio cômico, né. E a história, pra mim, é sem pé na cabeça. É, aproveitando já o gancho da história, a sinopse é o quê, né? Os Mercenários contam a história de um grupo de mercenários, né, justamente o título do filme, que são contratados por um cara misterioso, que até então a gente não sabe quem é, pra poder tirar do poder um ditador da América do Sul, né. Eles vão executar a missão, e aí dá um problema lá, eles têm um contato, que é a Sandra, né. Eles têm um problema e precisam fugir. Só que aí o Stallone fica com essa questão na cabeça, né. Eu volto pra poder ajudar a Sandra, que eu deixei lá, ou eu deixo a missão de lado? Não faz sentido nenhum. Já começa por aí. A Sandra, inclusive, é a Gisele Thier, né, atriz brasileira. É um dos destaques aí do filme, né. E ela até chegou a disputar o papel com a Cleo Pires e com a Juliana Paz. Elas também foram cotadas, né. Assim como o ator Rodrigo Santoro também. Foi uma das negociações entre os outros atores que não foi pra frente. E a Gisele, que foi escolhida ali no teste, né. Tem presença ali do Minotauro, do Minotoura, né. Os irmãos que também são grandes atletas aí da MMA, né. Participação ali, né. Quanto a Gisele, não. Ela tem um papel realmente ali na trama, né. E não só, ela já fez outros papéis, né. Em obras estrangeiras, né. Em espanhol, em inglês. Então, acho que nisso ela deve ter levado vantagem sobre as outras duas também. E ele fica com isso na cabeça, assim. Pensando na Sandra que ele nunca viu na vida, que ele não conhece. Conheceu durante duas horas. Aí, porque ela não quis sair do país, ele vai lá resgatar ela. Mas se o cara é um mercenário, ele só liga pro dinheiro. E, assim, cara. Isso meio que me cansa essa abordagem que os filmes de Hollywood fazem. Como os caras são mercenários. Eles são os mercenários bonzinhos. Eles estão sempre do lado certo, né. Então, eles estão contra as ditaduras. Estão sempre a favor ali das minorias. Porque a gente sabe que não é o que acontece, né. E essa manipulação aí que eles tentam fazer já cansa a minha beleza. Cara, aí é o que a gente falou, né. Pra juntar todos esses grandes atores, muitos aparecem pouco, né. Porque você dá espaço pra todo mundo. Então, tem o Bruce Willis, né. Faz uma pequena participação. Tem o Mickey Rook. Meio que um amigo deles ali, que era da equipe. Mas os destaques mesmo, né. Os principais são o Stallone e o Jason Statham. Você falando agora dessa questão dos atores também. Realmente, pra dividir o tempo de tela, fica complicado, né. Porque é muita gente. Tanto é que foi até uma questão da abordagem perante o Jack Chan e o Van Damme também. Porque eles falaram que queriam um papel mais presente ali na trama, né. Mas como é o que você falou? Tem que dividir muito tempo? Seria só pra uma participação. E eles meio que não curtiram isso, né. E até o papel do Terry Crews. A princípio seria pro Wesley Snipes. Só que devido a problemas fiscais ali dos Estados Unidos, né. Ele não foi autorizado a sair do país. E aí depois passou pra outros atores. Passou até pelo Forrest Whitaker. Que devido a problemas de agenda também não pôde. Mas no final ficou com o Terry Crews, né. Outros atores também, Al Patino, foram cogitados pro papel do agente da CIA que virou a casaca lá. Que também ajuda o ditador. Então foi uma dança das cadeiras ali pra poder acertar todos esses detalhes. Que é muita gente. Um elenco muito grande. Tem duas críticas. Primeiro ao filme e depois ao Stallone. Primeiro que assim, não faz muito sentido porque os caras... É um grupo de mercenários, mas os caras tem avião. Os caras tem as melhores armas, os melhores equipamentos. Isso não me desce muito. Eles entram, eles meio que trabalham pra CIA. Assim, a CIA contrata eles. O cara já tem dinheiro suficiente ali pra não precisar mais trabalhar pra fazer esses negócios que ele faz, né. O Barney. Mas enfim. Ele agora hoje, o Stallone, acho que ele tá ficando cada vez mais megalomaníaco, né. Porque eu lembro da gente falando aqui dele no Rambo, ele no Rock, ele brigando com os roteiristas, querendo mudar tudo pro filme ficar melhor. E eu não vejo nenhuma preocupação dessa nos mercenários, né. Que inclusive ele também dirigiu e escreveu, né. Por isso mesmo, acho que ele quis assim, quero ganhar dinheiro, vou juntar todos os atores conhecidos de filme de ação e vou fazer umas cenas aqui de briga, de tiro, porque eu sei que vai dar dinheiro e deu, né. Então no final ele tava certo. A gente não viu o passado de ninguém, a gente não sabe porque que nenhum deles virou mercenário, sabe. A gente não sabe qual é a missão deles ali, não tem nenhuma história paralela de nenhum deles. A gente tem aquele Jason Station com a namorada dele ali, mas que, sabe, não se aprofunda. E aí do nada o cara quer voltar pra uma guerra civil porque uma mulher resolveu ficar lá porque ela tem o ideal. O cara é um mercenário, não tá nem aí pra nada disso, né, cara. Ele quer ganhar o dinheiro dele e acabou. Eu concordo muito com esse ponto que você falou, que é uma coisa que a gente destaca muito em outros filmes, como a gente falou aqui nas semanas anteriores, né. Tanto o It, o Exorcista, que apesar de não serem do mesmo gênero, já aborda questões que tem essa profundidade. Você vai se conectando com os personagens porque você vai entendendo a história de cada um, a motivação e tudo mais, diferente do que aconteceu agora nesse filme que a gente tá falando de hoje, né. A ação pela ação, né, pelo gráfico ali. A história mais legal é realmente o que você falou dos personagens do Stallone e do Jason Staterham. Os outros meio que, se eles não tivessem ali também, não mudaria tanto a história porque a química deles é boa, mas a questão de história, como eles estão interligados, não funciona tão bem. Fica um pouco difícil de defender, né. As cenas de ação são maneiras, mas a história é bem superficial mesmo. Quando eles são cercados ali, o Stallone e a Sandra, o Barney e a Sandra, por um pelotão do exército da ilha, ele tem, sei lá, uns 20 soldados. Tá os dois e aí chega o Jason Staterham com a faquinha dele, aí mata um, aí fica ele e o Barney ali brigando com todos os outros. Ninguém dá um tiro neles. Fica uma parada meio assim, eles ficam esperando, dá uma coranhada no cara. Não fez sentido nenhum ali pra mim, achei mal filmado até. Esses filmes mercenários, esses novos que vieram agora da franquia também de Velozes e Furiosos, acho que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido de deixar rolar porque tu sabe que vai ver um filme que não faz muito sentido nas coisas que vão acontecer, né. Então acho que o Mercenário também bebe um pouco dessa questão dessa liberdade, entre aspas, pra essas questões que não fazem muito sentido, né. Tipo, ah, um cara vai pular de um carro, vai cair num tanque e vai dar tudo certo. Questões como essa, né. Então a gente não pode se atrelar a muita realidade das coisas. Você tocou no ponto certo. É, me entristece um pouco você já começar uma franquia assim, né. Um filme abaixo da média. Porque Velozes e Furiosos, até sendo legal, os três primeiros ainda dá pra levar. Depois disso, aí virou realmente o que você falou. Virou, isso é impossível. Mas a gente tem muito filme de ação bom, cara, sendo feito, sabe. E com histórias. A gente falou aqui do John Wick, pô, a franquia toda. Apesar de ter essas partes que são um pouco inimagináveis, mas tá assim, dentro do universo ali, você aceita. Sim. Agora, os Mercenários, ele é feito pra ser um negócio ali meio de guerra, meio de exército, negócio do mundo real. E não dá muito pra engolir aí, sendo. Você vê que, assim, o objetivo deles era realmente só filmar uma ceninha de luta pra ganhar dinheiro. Mas, assim, como obra, como filme, deixa muito a desejar. Parece que eles estavam com preguiça, assim, ah, vamos filmar qualquer coisa aqui, bota o Bruce Willis, bota o Schwarzenegger, que vai dar certo. Vai chamar a gente só por causa disso, né. E funcionou justamente o que você falou, né. Tipo, a bilheteria foi muito grande, né. Eles faturaram três vezes o orçamento, né. Como a gente falou aqui anteriormente também. Então, o pôster, se você for olhar, é só gente grande, né. Então, só o pôster fala, cara, tem que assistir. Porque, na minha infância, eu assisti esse filme, né. Na minha adolescência, eu assisti o filme com esse cara aqui, com esse outro aqui. Então, se aqueles filmes eram maneiros, esse aqui também será, né. E aí, a gente parte desse pressuposto que, na verdade, não alcança, né. Se eles pegassem realmente essa referência de filmes asiáticos, que tem uma história maneira, tem a arte marcial também. São muito bem trabalhados. Esse exemplo que a gente trouxe agora do John Wick, o filme é bom por quê? O diretor, ele era dublê. Ele fazia parte de um grupo ali que bebeu muito dessa fonte de filmes asiáticos. Então, o tempo de corte de tela é diferente. Então, tem dez movimentos e um corte. Enquanto que, às vezes, os mercenários são três movimentos e um corte. Então, a montagem fica mais frenética, fica mais confusa e, às vezes, não funciona tão bem, né. Então, também tem essas divergências. Às vezes, a câmera é muito movimentada, te deixa um pouco confuso. É algo que eu também não curto tanto, né. Inclusive, cara, o Rambo que a gente falou aqui, né, que funcionou muito bem. O que a gente falou é angustiante. Você sabe qual é a dor do cara, que o cara voltou do país. Ele é um veterano e ele tem problemas, né, de lidar com isso. E, por isso, toda a agressividade dele. E é um filme de ação com muito menos orçamento. Porque é uma cidadezinha ali, ele vai pra selva e depois vai se vingar. Mil vezes melhor do que Os Mercenários, que tinha tudo pra ser um ótimo filme. Imagina, você usar todos esses caras em cenas de ação. E eles resolveram fazer uma parada muito superficial. Mas, enfim, virou uma franquia mesmo assim, né. Inclusive, o quarto agora, o pessoal tava falando bem mal dele. Que perdeu até um pouco dessa essência do primeiro. Tido como o melhor dos quatro ali. E aí falaram que o quarto... É, falaram que o quarto é bem fraco mesmo. Complicado. É o que você falou, cara. O Rambo é uma história simples, mas que funciona, né. Diferente desse aí que tem gravação em tudo quanto é lugar diferente. Tem gravação lá nos Estados Unidos e tem gravação aqui no Brasil. Que até é uma das polêmicas que foi levantada. Porque depois que foram feitas essas gravações, ele foi na Comic Con lá de 2010, né. Que é uma das maiores feiras de cultura pop do mundo, né. E fez uma declaração bem polêmica lá na época. Falando que qualquer um pode vir aqui pro Brasil, explodir as coisas. E no final das contas, eles vão te dar um obrigado por você ter feito um filme aqui. E aí o pessoal na internet não curtiu umas piadas meio que de mau gosto. Depois ele teve tanto ruborinho na internet, no Twitter. Que meio que ele foi obrigado a pedir desculpas pro público brasileiro. Passou até no Fantástico essa matéria dele pedindo desculpas e tudo mais. E cara, ainda saiu uma outra polêmica depois. Que ele ainda ficou devendo o pessoal da A2 Filmes. Que é uma produtora gigantesca aqui do Brasil. Uma das maiores produtores de filmes aqui do Brasil. Que até o Fernando Meirelles é o dono dela, né. O diretor aí de Cidade de Deus. Ensaios sobre a cegueira. Falaram que ele ficou devendo 3,8 milhões de reais pra produtora. Por serviços prestados de produção aqui no Brasil. Na gravação de Mangaratiba. E não se sabe se depois foi solucionado através da justiça, né. Então, vai entender, né. Só faz a gente desgostar ainda mais do filme, né. E da pessoa dele. Que de novo tá aí agora fazendo comercial pra banco, né. Então, a moral dele continua aí, tá. Mas, é. Algum ponto ou tá pronto pra sua nota final? Não, tá. A gente falou bastante aqui do filme, né. Questão de curiosidades, polêmicas. E sobre a história em si. Acho que é um filme, apesar de ter um elenco bem famoso. Astros do cinema de ação. A história me convenceu tanto, né. Eu achei um pouco fraco nesse quesito. Minha nota pra esse filme é 3,9. E a sua, Léo? Qual que é a sua consideração final e a sua nota? Cara, eu já falei, né. O filme é preguiçoso. Não me conquistou em nada. Tem uma ou outra cena ali melhorzinha. E, assim, a gente já falou de tanto filme bom, né, cara. Acho que qualquer filme pode ser bom. Seja de qualquer gênero. Terror, drama. A gente falou de vários terrors muito bons. Filmes de ação ótimos. Esse não tá no mesmo patamar, com certeza. Minha nota vai ser 2,5. Acho que é a minha pior nota. E quais serão as nossas indicações da semana, Léo? Primeiro lugar aqui e segundo lugar? Me alugar pra gente ver que o Stallone já fez algum filme bom de ação. Rambo. Embaixo também a gente comentou aqui hoje o John Wick. Ótimas indicações. Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo programa. Valeu, Léo.